No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês o que o Kahneman falou após o jogo e o estado que ele estava. Deem uma olhada nisso. Mas antes, gurizada, eu quero falar pra vocês aí da UNTV. Vocês querem assistir jogos do Grêmio, querem ver filmes, séries, tudo liberado? Vai na UNTV, que tu vai ter um período de teste por lá. E se tu indicar pra mais pessoas, tu ganha o acesso VIP. Vai lá, mano, baixa, tem pra celular, tem pra tablet, tem pra computador, tem pra Smart TV. Vai lá e baixa e assiste tudo que tu quiser na UNTV. Eu recomendo, é o melhor hoje do mercado pra tu assistir o mais completo aí de futebol, filme, série, novela e muito mais. Beleza? Vamos ver então como o Kahneman estava no final do jogo contra o Cuiabá hoje. Parabéns a cada um dos jogadores. Não sei quem jogou hoje. Vem fazendo um trabalho muito bom. Estamos brigando lá em cima, porque quem entra, quem ganha minutos, é o máximo. Hoje acho que foi mais uma vez que ganhamos o máximo e estamos muito felizes por estar brigando lá em cima. Kahneman, o Botafogo perdeu ontem, o Grêmio ganhou hoje e ainda tem um jogo à mesa. Ainda dá pra brigar pelo título ou foca na Libertadores? Nós vamos sonhar até o último jogo. O Grêmio pide isso. Já saiu o voto, mas o Kahneman deu pra brigar. Obrigado.